Estão abertas as inscrições para a segunda edição do concurso Desafio Liga Jovem, realizado pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Ideias de Futuro. O desafio é considerado o maior concurso de empreendedorismo e tecnologia entre equipes de estudantes do Brasil. Podem participar alunos do ensino fundamental e do ensino superior. A competição tem como proposta a criação de soluções inovadoras e transformadoras por meio da tecnologia. O objetivo é desenvolver o jovem, desafiar o jovem a pensar fora da casinha, fora da caixa, buscar novidades que ajudem a sociedade como um todo. Desenvolver o empreendedorismo, proporcionar para esse jovem um novo caminho para que ele possa estar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Cada equipe deve ter de dois a cinco estudantes da mesma escola e categoria, mais um orientador que deve ser um profissional de educação. No ano passado, na primeira edição, mais de 5 mil estudantes se inscreveram. E neste ano, são esperadas mais de 20 mil inscrições. O concurso é 100% gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site www.desafioligajovem.com.br e o prazo vai até o dia 7 de junho. Ele consiste em cinco etapas, né? Começa agora no Esquenta, nas redes sociais, passa para o projeto, onde ele vai desenvolver o que ele tem a apresentar para a sociedade. Aí é uma etapa competitiva estadual, regional e nacional. Cada etapa é premiada e cada categoria é premiada também. São quatro categorias, uma para o ensino fundamental, para o oitavo e nono ano, uma para o ensino médio, uma para o ensino técnico e uma para a faculdade. Entre os vencedores da primeira edição, encontram-se alunos do Cotuca, o colégio técnico de Campinas da Unicamp, criadores do aplicativo Ederly, que visa conectar pessoas que atuam como cuidadores de idosos e indivíduos que necessitam desse serviço. Nesta segunda edição, um grupo de alunos também do Cotuca vão desenvolver um aplicativo com o mesmo tema vencedor no ano passado. O Detect Titans vão desenvolver um aplicativo que visa guiar e orientar cuidadores informais de idosos com Alzheimer no Brasil. Problemas para a gente, na sociedade, não faltam. Então é muito legal quando eles incentivam a gente a olhar a nossa volta e ver o que a gente consegue consertar ou pelo menos amenizar com tecnologias que estão ao nosso alcance. A gente está esperando bastante coisa, estamos bem empolgados com a criação do projeto, execução, já fizemos toda a pesquisa, estamos envolvendo protótipos, fizemos os vídeos e agora é ir para frente sempre evoluindo, vendo como é que vai. Outro grupo do colégio que também vai participar esse ano do desafio é a equipe Artemis Innovate Education, que vai criar um site para auxiliar os professores da rede estadual a individualizar o ensino aos alunos. A gente está desenvolvendo um site que ele vai individualmente analisar todas as notas, o boletim do aluno e também vai criar uma lista de exercícios para cada aluno, para que eles possam cada vez mais focar nos seus pontos fracos e melhorar. E a gente visa, sim, conseguir trazer mais importância para esse assunto nas escolas, por conta que a educação hoje em dia é muito generalizada. generalizada. Então, é muito difícil para cada aluno entender realmente o que eles têm dificuldade. Para o Guilherme, professor de Departamento de Processamento de Dados do Cotuca, o desafio é fundamental para a formação dos estudantes. Projetos como esse fazem com que nossos alunos, por exemplo, peguem todo o conteúdo visto em sala de aula, através de exemplos, projetos menores e apliquem isso em problemas reais da sociedade. Então, isso traz um ganho, obviamente, para a sociedade, mas também enriquece o repertório deles como profissional, como técnico. A expectativa está alta. A gente espera que a gente consiga aí, que algum das várias equipes aí do Cotuca mais uma vez consiga trazer esse prêmio aqui para o nosso colégio. Então, vamos lá.